Obrigado Deus por ser seu filho e sendo assim eu agradeço pelo ontem, eu agradeço pelo hoje e já te agradeço pelo amanhã. Obrigado Pai Celestial, que a nossa semana possa ser muito abençoada, assim como foi a semana passada. As pessoas que tem metas a cumprir, para que elas consigam chegar em seus objetivos. Para você que traçou meta para essa semana, siga também chegar nos seus objetivos. E sendo assim, nós agradecemos desde já. Obrigado. Obrigado.